A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Boa noite. No Dia Nacional do Idoso, um fórum na Assembleia Legislativa debate direitos e políticas públicas para a terceira idade. Tecnologia. Depois da CNH digital, cearenses já podem incluir no aplicativo o licenciamento do veículo. Conheça a terapia Constelação Familiar Sistêmica. A técnica foi reconhecida pelo Ministério da Saúde. Planejamento. Este é o melhor caminho para garantir uma viagem com economia. Começa agora o Jornal Assembleia. No Dia Nacional do Idoso, um fórum realizado aqui na Assembleia discutiu direitos e políticas públicas voltadas a esse público. O debate foi realizado no auditório Murilo Aguiar. As linhas de expressão marcam os anos de experiência. O sorriso de Dona Maria José mostra a tranquilidade e a sabedoria para encarar os desafios do mundo. Eu me sinto ótima. Muito bem mesmo. Eu sou uma das idosas que sou otimista. Eu não tenho a cada dia reclamando, reclamando, reclamando. Eu só venho, vivo assim, mais para frente, para frente, vamos lá. Se eu ainda ver mais 5 anos, 10 anos, eu estou com 80, né? Se eu ver 5 anos, 10 anos, para mim está tudo ótimo. Maravilhoso. Dona Maria José foi uma das participantes do segundo fórum de pessoas idosas realizado no auditório Murilo Aguiar na Assembleia Legislativa. Um dia de debate, de palestras, a proposta é chamar a atenção de todos para os direitos da terceira idade, para mostrar que eles existem e merecem respeito. O objetivo deste fórum é reivindicar as constantes questões e reclamações que o idoso tem diante da sociedade. Nós estamos há 31 anos trabalhando, priorizando a qualidade de vida do idoso. Discutir logo agora sobre políticas públicas para os idosos é uma das prioridades do fórum. Isso porque o Ceará deve ter mais idosos do que jovens com 20 anos até 2043. Esse público corresponderá a 17% da população. A expectativa foi divulgada pelo IBGE e com tantas mudanças, avanços tecnológicos, o tempo está cada vez mais veloz. E os idosos, segundo esta psicóloga, sofrem com essa velocidade. Exige do idoso uma adaptação que passa por um sentido de vida que ele nunca experimentou, que ele está experimentando agora, na vida, já depois dos 60, que há 50 anos, há 40 anos atrás não existia. E onde a sociedade não está tendo tempo de respeitar o tempo de velocidade e o tempo de adaptação do idoso. Apesar dos desafios diários, Dona Maria José deixa o recado para os mais jovens. Ei, peraí, velha não. Se eu for uma coisa velha, a gente pegou até um saquinho, se foi educado, botar lá na porta para o lixo levar. Se foi educado, se não for, é bom no meio da rua. Mas eu não sou velha não, eu sou idosa. A Defensoria Pública do Estado do Ceará atua há 10 anos na rede de garantias da pessoa idosa. Além da assessoria jurídica, há um trabalho de educação sobre direitos. O número de idosos no país cresce a cada ano e no Ceará não é diferente. De acordo com o IBGE, o Estado tem quase 800 mil pessoas com mais de 60 anos, o que representa 8,7% da população. No Brasil, os números passam de 19 milhões. Para atender as demandas desse público, a Defensoria Pública do Estado do Ceará vem atuando há 10 anos na rede de garantias e direitos da pessoa idosa. Dona Maria Cota, de 74 anos, veio dar entrada em uma ação de internação compulsória para o marido que é alcoólatra. E do internamento para ele, porque na situação que ele está, ele tem que voltar para a casa do interior. Dona Maria Ziza, de 77 anos, procurou a instituição pela primeira vez. Ela conta que o marido faleceu há um ano e seis meses. Para receber o PIS e o FGTS dele, ela precisa de um alvará. Com o documento, ela vai poder sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Tem que procurar esse dinheiro que tem lá na caixa, que é o PIS, e parece que é um resto de fundo de garantia. De janeiro a julho deste ano, o Núcleo do Idoso da Defensoria Pública realizou mais de 3.500 atendimentos, audiências e visitas. Dentre as ações ajuizadas, estão a de alimentos, uso capião, pensão alimentícia, curatela e pedidos de alvará. A coordenadora dos defensores da capital, Nathalie Pontes, destaca que além da assistência jurídica, a Defensoria também promove um trabalho de educação de direitos. A gente também procura e as comunidades para levar um pouco do direito que os idosos têm hoje, não só pelo estatuto, mas também pela Constituição, que os filhos não podem simplesmente ignorar. O Ministério da Saúde divulgou hoje um estudo com dados inéditos sobre o perfil de envelhecimento no Brasil. A pesquisa mostra que 75,3% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. 83,1% deles realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Nesse período, foi identificado ainda que mais de 10% dos idosos foram hospitalizados pelo menos uma vez. A partir de amanhã, cinco dias antes da eleição, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, exceto em caso de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo conduto. A regra vale até 48 horas após o encerramento da votação. A orientação está prevista em lei e no calendário eleitoral. Amanhã, os candidatos ao governo do Estado participam do debate promovido por uma emissora de TV. Confira. Nesta terça-feira, o candidato Ailton Lopes, do PSOL, participa do debate de uma emissora de TV. Camilo Santana, candidato do PT, participa de dois encontros no Comitê Central, um sobre agropacto e outro sobre infância. À noite, participa do debate entre os candidatos. Helio Góes, candidato do PSL, também confirmou presença no debate na televisão. Até o fechamento desta edição, os candidatos Francisco Gonzaga, do PSTU, e General Teófilo, do PSDB, não enviaram a programação de amanhã. A seguir, cearenses podem ter agora a versão digital do licenciamento do veículo e mais. Para viajar, é preciso planejar. Confira dicas para garantir uma viagem com economia. Foi lançada nesta segunda-feira a versão digital do certificado de registro e licenciamento do veículo, utilizando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O Ceará é o segundo estado a ter disponível o documento digital de licenciamento de veículos após o lançamento em Brasília. O aplicativo foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, primeiramente para o uso da Carteira Nacional de Habilitação. E agora também vai poder ser usado para o certificado de registro e licenciamento de veículos. A novidade já está disponível a 23 milhões de motoristas do país aptos à migração, que substitui o documento físico. Além de facilitar a vida dos condutores, também vai otimizar o serviço de fiscalização. Facilita muito a vida do usuário e beneficia de forma significativa a questão da segurança pública pela interação de dados e, principalmente, na integração dos sistemas e, é claro, com uma simplificação. Até o dia 31 de dezembro, a tecnologia vai poder ser adotada por todos os DETRANS do Brasil. Quem possui CNH digital, basta atualizar o aplicativo de forma gratuita. Depois, o usuário deverá informar o número do RENAVAN e o código de segurança impresso no certificado de registro de veículo. O acesso à internet só é necessário no primeiro momento. O objetivo é dar mais praticidade e segurança, diminuindo a possibilidade de fraude nos documentos. Com o QR Code do Serpro, eu posso fazer um ateste criptográfico da qualidade técnica do veículo, ou seja, se aquele documento é ou não é legítimo. Às vezes, a gente sabe que existem determinados tipos de fraude com papel e os elementos de segurança do papel estão, em termos tecnológicos, atrasados em relação ao documento digital do veículo, o CRLV digital. Uma terapia que procura solucionar conflitos em várias áreas da vida. A técnica da constelação familiar sistêmica foi incluída neste ano na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares pelo Ministério da Saúde. Um novo olhar para as relações, uma forma de terapia breve que vem se popularizando. Em uma única sessão, emaranhamentos da vida pessoal ou profissional, por exemplo, podem ser resolvidos. Assim, é a constelação familiar sistêmica. A partir dessa experiência, a gente pode perceber o que aconteceu no sistema, que pode estar provocando esse sintoma, essa situação que a pessoa está vivendo hoje. E, de certa forma, quando isso é visto, é trazido à superfície, é trazido à luz, é trazido para as ordens do amor, isso se dissolve e a pessoa fica livre para viver sua vida de uma forma mais organizada, ocupando o seu lugar, atuando com a sua força, com todo o seu potencial para a sua vida. Carla é pedagoga e relata a transformação que aconteceu na vida dela depois que conheceu a constelação. É essencial para mim resolver meus conflitos e eu sou uma nova Carla. Quem me viu quando eu entrei no começo da formação, eu era uma e hoje eu sou outra. Sou empoderada, eu tenho força, eu tenho coragem. Então, assim, eu hoje tenho só gratidão e agradecimento por tudo. O uso da terapia é cada vez mais comum no judiciário brasileiro. Unidades de 16 estados e o Distrito Federal já utilizam a técnica. A medida está alinhada à resolução do Conselho Nacional de Justiça para estimular meios que proporcionam tratamento adequado aos conflitos. E no campo do direito, muitos casos estão sendo resolvidos através da constelação sistêmica. Na vara de execução e penas alternativas, no Fórum Clóvis Bevilacqua, um programa foi criado com psicólogas e advogadas consteladoras para ajudar a esclarecer os conflitos mais difíceis. Então, o nosso objetivo é possibilitar que as partes envolvidas no processo judicial possam se ver de forma real e isso possibilitar uma nova postura dentro do processo, a aceitação de uma pena judicial. Então, como a gente fala, é a justiça do inconsciente, mais ou menos como a gente define. Então, o objetivo do programa é garantir um acesso à justiça mais humanizado. Os apenados que participam da constelação familiar recebem remissão de pena. Rúbio é um destes voluntários. Essa constelação, ela te ajuda a entender quem é você e qual a tua parte de responsabilidade desse acontecimento, que foi o que ocorreu comigo. Porque até então, para eu me achar inocente, eu queria revidar. E a constelação me ajudou a entender a minha responsabilidade, me ajudou a entender que eu posso contribuir em vez de atrapalhar. O programa Olhares e Fazeres Sistêmicos foi criado há um ano e já atendeu a mais de 600 pessoas. A ação conta com uma psicóloga jurídica no apoio aos constelados e consteladores. Nós já tivemos vários processos, vários depoimentos, onde as pessoas conseguiram solução e conseguiram caminhar de uma maneira mais pacífica. E essa maneira de olhar esse processo, essa maneira circular de olhar sistemicamente, tem ajudado muitas pessoas e muitos processos. Viajar é uma das melhores opções de lazer e entretenimento, né? Mas pode pesar muito no bolso do consumidor. Para economizar, é preciso planejamento. No celular, os registros de dias de muita diversão. Uma viagem para Salvador que rendeu boas lembranças e não pesou no bolso. Com planejamento, Josi comprou o pacote com três meses de antecedência e valeu a pena. Na época que eu fui comprar, cerca de três meses atrás, estava tendo uma promoção na Latam, que era de R$ 90,00, a passagem de volta. E acabou que a empresa que eu fui comprar, a agência, né? Ela fez um pacote, já para diminuir os custos, tanto da passagem quanto da hospedagem. Planejar é o segredo para quem não quer gastar muito em uma viagem. De acordo com o diretor desta agência de turismo, a economia pode chegar a 50%. Sem falar na facilidade para o pagamento, com prazo de parcelamento mais flexível. Você fazer um planejamento de seis a oito meses antes da viagem e comprar o pacote casado aéreo e hospedagem, você tem uma redução em torno de 50% no custo da viagem. Além de planejamento, é preciso pesquisar os melhores preços e locais. Esse tempo gasto com pesquisa vale a pena, quando os gastos são colocados na ponta do lápis. O planejamento com antecedência, tanto da companhia aérea, você ficar pesquisando alguma oportunidade que possa, alguma oferta que possa surgir, alguma promoção, como também dos hotéis ou pousados e até mesmo outras opções que hoje estão sendo disponibilizadas ao turista, digamos assim, ao viajante. Então, se você planeja viajar no início do próximo ano, as promoções já começaram a aparecer. A venda de pacotes já registrou aumento em comparação ao primeiro semestre. É só ficar atento às promoções. E as promoções das passagens aéreas também. As companhias aéreas fazem as promoções e a gente tem a possibilidade de ver os dias que estão em promoção. E a questão também da tarifa operadora, que só as agências têm. E quando você compra o aéreo e a hospedagem junto, você consegue uma redução de 50% do preço do pacote. O Jornal Assembleia fica por aqui. Mais notícias você confere no primeiro expediente às 8h20 da manhã. Boa noite. Uma ótima semana para você. A gente volta amanhã. Boa noite. Boa noite.